E fala que é que eu sei! Alô, galera de Calvão! Alô, galera de Piano! Tem bastante rodeio, mas esporte com a mão! Alô, galera de Calvão! Alô, galera de Piano! Tem bastante rodeio, mas esporte com a mão! A gente não pode ir, irmão! Tem bastante rodeio, galera de Piano participou! Ficou! Amém. Amém.